Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, uma ótima semana para você. E eu tenho certeza que a sua semana vai começar muito boa, porque o papo hoje aqui é para você que acredita que está no fundo do poço. Para você que acredita que na vida não tem mais nenhuma oportunidade para você. Para você que de repente não teve oportunidade de estudar e que acredita que por causa disso não vai ter chance nenhuma de crescer na vida. No Bom de Papo de hoje, a gente vai entrevistar um cara que viveu afastado da escola por quase 17 anos. Um cara que foi humilhado na escola. Alguns professores chegaram a dizer que era para ele desistir de estudar, que estudar não era para ele. Mas hoje ele viaja o Brasil, ministrando treinamentos e emociona com a sua lição de vida e com sua forma de inspirar pessoas. O Bom de Papo de hoje tem a honra de receber e apresentar a você, Lucas Fonseca, o palestrante vencedor. Lucas, que alegria tê-lo aqui, poder contar a sua história que é verdadeiramente emocionante. Que satisfação, você falando e imaginando. Gente, não é que isso é verdade mesmo, né? Passando um filme aqui em minha mente agora e imaginar que um dia eu imaginei contar isso para o mundo, né? Estar nessa oportunidade com você agora. Você teve uma infância muito complicada, né? Eu falei no início que você ficou 17 anos longe da escola. Por que você ficou afastado tanto tempo da escola? Na verdade, essa história é uma história bem complexa. O meu afastamento da escola não foi somente por questões financeiras. É claro que eu fui criado numa comunidade do interior, né? Na cidade do interior, com difícil acesso ao conhecimento. O centro de Brejetuba. Brejetuba, numa comunidade chamada Cachoeira Alta. Para você ter noção, fui conhecer a energia elétrica e eu tinha 14 anos. 14 anos. 14 anos. O que me impediu de ter acesso à escola foi um conjunto de situações financeiras, crenças, né? Meu pai acreditava que Jesus voltaria em 2000, então não precisava estudar. Foram várias situações que desencadearam eu não ter estudado. Me fala mais um pouco sobre isso, essa história. Seu pai, então, acreditava que o mundo ia acabar no ano 2000 e, por causa disso, ninguém precisava se dedicar. Estudar para quê, né? Já que tudo ia acabar depois de 2000, para que estudar? E você, em 2000, estava fora da escola ainda? Estava, estava. Estava sob essa expectativa. Como foi para você na hora que virou 2000 e o mundo não acabou? Na verdade, veio a autorresponsabilidade. Agora tem que fazer alguma coisa, né? Já, e é engraçado, nós fomos para São Paulo, né? Nós viajamos de ônibus, fomos para São Paulo, a família toda, e ficamos lá ajoelhados, né? Vai virada do ano, tal, tal, agora vai. E não aconteceu. E aí, quando isso acontece, eu percebi, aí foi quando eu comecei a tomar consciência também. Por mais que eu já tinha 17 anos, Fábio, mas eu não tinha maturidade emocional. Eu, de fato, acreditava, acreditava em tudo que meus pais diziam, acreditava em uma vida próspera e, né? Eu me sentia capaz de viver essa vida, mas a partir desse acontecimento, aí foi quando eu assumi as redes da minha vida mesmo. Você falou que você foi conhecer Luísa Elétrica aos 14 anos. 14 anos. Que outras dificuldades financeiras você viveu nessa primeira fase da sua vida? Eu acho que, na verdade, assim, graças a Deus, a alimentação eu sempre tive, né? Esse é o básico que eu tive. Mas era de não poder, por exemplo, comprar um biscoito recheado quando eu era criança, de poder ter acesso... Não via televisão porque eu não tinha energia elétrica, depois a igreja também não podia, né? Então, na verdade, tem uma parte da minha vida, Fábio, até assim, para mim eu reflito muito sobre isso. É como se minha vida começasse aos 17 anos, porque foi quando eu tive acesso. Foi a primeira vez que eu vi televisão. É muito engraçado uma história que todo mundo via o filme Titanic, que eu nunca tinha visto. Então, quando eu fiz 17, 18 anos, eu me prontifiquei a substituir uma professora na escola, pedir para passar o filme Titanic para os alunos. Na verdade, era para eu ver. Era para eu ver. E a primeira vez que eu vi a televisão, eu achei aquele rapaz, eu já era rapaz, já era um homem adulto, mas com a mentalidade de criança, porque eu não tinha tido acesso ao mundo, a todas as circunstâncias que a vida se apresenta. E foi muito bacana. Você, dentro da... Eu comentei na abertura do programa que essa é a tua... Você ficou tanto tempo afastado da escola. Quando você buscou a escola, alguns professores tentaram te fazer não acreditar que estudar era para você, né? Porque, na verdade, assim, aí que vem a história. Quando eu faço 17 anos, eu vou na modalidade de educação jovens e adultos. Em um ano, eu consegui fazer de quinta a oitava e mais um ano o ensino médio completo. O que antigamente se chamava de supletivo, né? Exatamente. Eu não tenho muito de fato supletivo. Eu sempre vim do supletivo. E aí, eu falava... Na verdade, o que as pessoas me limitavam é porque eu falava que eu iria vencer. Imagina um cara falando... Nós é, nós foi, nós vai, pegando café na roça, capinando na roça, né? Não sabia que lá do sol nascia e falava para todo mundo que ia vencer na vida. E eu falava para todas as pessoas que eu iria fazer faculdade. Eu lembro como se fosse hoje, cara. O dia que eu estava lá no meu supletivo, fazendo o ensino médio, concluindo o terceiro ano, o professor perguntou... Qual de vocês pretendem fazer faculdade quando formaram? Eu fui o único. Fui vaiado, cara. Até hoje, essa cena é muito forte na minha cabeça. Eu lembro como se fosse hoje. E aí, quando eu fui para a faculdade, a maior limitação veio foi quando eu fui para a faculdade. Porque eu realmente não tinha perfil, não tinha tido uma base curricular. Eu não tinha tido uma base do conhecimento. Então, tudo que eu não tinha aprendido lá no ensino fundamental e médio, porque em um ano você fazia quatro séries, de fato, resume muito. Nosso diretor, inclusive, ele veio do supletivo. E hoje ele é diretor do programa. Que bacana. É bom saber. Somos nós. Hashtag estamos juntos. E é muito bacana. E aí que foi quando... No Lucas, é melhor você desistir. O preconceito, o sofrimento de humilhações foi mais no sentido das pessoas não acreditarem. Uma que eu sou ousado. Eu falava para todo mundo que eu ia vencer. Era muito engraçado que eu falava assim... Mãe, não é nós é. É nós semos. Eu corrigi. Eu corrigi. E era muito... E era achando que estava assim, baixando. Que era uma autoridade, né? É. E aí eu não sabia me comunicar. Ah, é a primeira vez que eu liguei para uma rádio, cara, para pedir uma música. Eu te pedi música. Ligava, falava ao vivo. A mulher atendeu na rádio. Na rádio lá em Afonso Cláudio, no interior. Alô, pois não? Eu pensei, o que é pois não? Né? A mulher. Pois não. Eu, pois. Eu achei que era ficha. Pode ligar lá, né? Eu achava assim que eu estava sempre à frente das pessoas. Porque eu não tinha energia, mas eu ouvia rádio. Então, eu tinha acesso ao conhecimento. Então, eu sempre quis. E é isso que eu inspiro as pessoas a acreditarem. Porque quando você quer, Fábio, não há quem peça, meu irmão. Claro que tem que pagar o preço, né? Essa parte que a gente vai falar mais sobre. Mas foi muito bacana. Esse acesso ao conhecimento, essa vontade de quebrar paradigmas e, de fato, vencer. Você ouviu de muitas, como você falou, você, apesar de estar em uma dificuldade bastante extremada, seja de acesso a bens culturais. Exatamente. Talvez até alguns bens materiais mesmo. Dinheiro, não tinha acesso. Formação cultural. Você ousava dizer para você mesmo e dizer para as outras pessoas que ia vencer. Teve alguma vez que você falou e a pessoa que ouviu te disse algo que te fez considerar a hipótese de desistir? Na verdade, sim. Hoje é chique, que agora é bullying, né? Mas na minha época não era isso, era ser zoado mesmo. E aí, em alguns momentos, eu pensava. Eu confesso para você. Seria hipocrisia eu dizer agora que eu nunca pensei em desistir? Pensei sim. Lembra como se fosse hoje, Fábio? Hoje eu fui fazer alistamento militar, né? É um momento muito marcante para algumas pessoas. E foi muito sofrido para mim, porque eu não tinha condições financeiras, não tinha nem... Acho que pagava 1,34, uma taxa, que na época era um... Hoje, né? Vai saber quantos que é. E eu não tinha nem esse valor. E aí eu lembro que todas as pessoas lá se alistando, eu não tinha esse dinheiro para pagar isso. Fiquei sem poder alistar. E aí eu lembro que tinha uma enchente enorme que eu falei, gente, eu preciso desistir de tudo. Não tem como. E sabe o questionamento maior que eu fazia? Hoje eu consigo entender, hoje é uma outra história. Mas eu me questionava assim, por que tudo acontece comigo? Porque, sim, se eu for contar a história toda, nós vamos fazer vários programas aqui, né? Mas, na verdade, foram várias adversidades mesmo. Agora, falando assim, a limitação cultural, limitação financeira, esse menino com 18 anos, quando ele passa a ter acesso ao conhecimento, acesso a pessoas com outras culturas, com outras informações, cheio de inocência, sem malícia alguma. Então, foi muito difícil. Eu confesso que, de fato, em algum momento eu pensei em desistir e me questionava por que tudo acontece comigo. E era uma coisa que era recorrente. A gente vai falar, no próximo bloco, sobre em que momento nasceu o Lucas Palestrante. O Palestrante, exatamente. Que aí foi um outro ponto de... Foi uma outra virada. Foi uma outra virada. Ela decola completamente. Só que antes, para a gente poder fazer essa virada de bloco, sem a gente revelar ainda para as pessoas, queria que você olhasse para essa câmera aqui e dissesse para as pessoas quem é o Lucas Palestrante hoje. Ou seja, quais lugares você já chegou, o que você já conquistou materialmente, culturalmente, que faz essa transição do Lucas da dificuldade lá, dos antes dos 17 anos, para o Lucas agora. Mostra para essa pessoa, para ela ter uma noção, que a gente está falando das dificuldades, mas a gente não contou ainda. É, tanta história, né? Eu fui ao seu escritório, o seu escritório é um lugar mais privilegiado de vitória. Foi uma honra receber lá. Na verdade, o Lucas Palestrante hoje, eu tenho uma missão de dizer a todas as pessoas, especialmente a você que está assistindo agora, que tudo é possível. Que quando você quer algo, você se dispõe a pagar o preço, você alcança. Eu digo em todas as palestras minhas, querem as nossas medalhas, mas não querem as nossas cicatrizes. Estou aqui hoje abrindo para vocês uma parte da minha história para inspirar você a acreditar que tudo é possível. E os locais que eu tenho mais visitado, eu tive a honra, cheguei dos Estados Unidos agora, consegui fazer informações lá, buscar mais conhecimento. Estou rodando Espírito Santo inteiro, Rio de Janeiro e Minas Gerais, para dizer a todos. Mas eu quero que o mundo saiba que você que está assistindo agora, que você pode tudo o que você quiser. Tudo que você tem como desculpa por não ter alcançado, pode ser uma historinha que você está contando. Está aí a dica para você. A gente vai para o próximo bloco e no próximo bloco tem uma surpresa para o Lucas e para você. Hoje eu vim conhecer a CS Multimarcas, o shopping Mestre Álvaro. E eu fiquei surpreso com a variedade de marcas que eu encontrei aqui. Ogochi, Jon Jon, La Máfia, Pineapple e Reserva. A CS Multimarcas, você encontra no shopping Mestre Álvaro, no shopping Boulevard e em Santa Mônica. CS Multimarcas, elegância e estilo por um preço que você vai gostar. Com o cartãozão Medicar, você e sua família tem acesso a serviços de saúde em clínicas modernas com alto padrão de qualidade e atendimento. Você pode fazer consultas, exames laboratoriais, raio-x e até comprar medicamentos. Sabia que você também pode ter um plano odontológico completo e um seguro de acidentes pessoais? Tudo isso com um precinho campeão e por uma pequena mensalidade por mês. Ah, e o melhor. Com o cartãozão tamanho família, você pode incluir diversos dependentes. Acesse agora cartãozão.com.br ou ligue para 3225 4700. E conheça o Medicar, cheio de vantagens e benefícios para você e a sua família. Estamos de volta com o Bom de Papo. Hoje, conversando com o palestrante vencedor Lucas Fonseca. E nesse bloco, a gente também tem a ilustre presença de Max Gasperazzo. Aproveitar e servir um café para vocês aqui. Maravilha, não é o café. Eu viro anjo e vou na madrugada Vou além do horizonte No despertar de uma nova morada Salva de palmas. Obrigado pela presença, Max. Daqui a pouco a gente vai saber o que ele está fazendo exatamente aqui. Está certo? Eu que agradeço aí. É uma honra tê-lo aqui, de verdade. Lucas, eu já conheço o Café Cafuso? Maravilhoso, né? Conheci, tenho a honra de tomar com vocês aqui agora. Muito bom. Sou da cidade do Café. É de Brejetuba, né? Sou de Brejetuba, capital estadual do Café Arábica. Então é muito bacana. Isso. Então você vai levar de presente o Café Cafuso Extra Forte. Ah, que bacana. Esse aí é a fina flor do café do Espírito Santo. Um café encorpado para a gente de disposição. Esse aí. Com certeza. Muito obrigado. Gostei. Obrigadão. Maravilha. Café Cafuso. Lucas, o que a gente vai fazer agora? A gente vai para um quadro, que é o quadro Papo de Rua. No Papo de Rua, a gente foi para conversar com as pessoas na rua e a gente fez um teste. Como que as pessoas reagem quando elas recebem uma carta de Deus? Como você reagiria? Foi isso que aconteceu. A gente vai conferir agora. Papo de Rua. Olá, eu sou Fábio Flores e hoje eu vou às ruas para um teste social. Como você reagiria se você recebesse uma carta de Deus? Eu estou com ela para te entregar. Ei, boa tarde. Como é que é o nome da senhora? Edinaro. Edinaro, foi a senhora mesmo, então. Pediram para mandar essa carta aqui para a senhora, para uma pessoa que gosta muito da senhora. Tá bom? Valeu. Muito boa tarde. Eu vim aqui te falar que eu sei de suas dificuldades e conheço suas lutas. Desde o seu primeiro instante de vida, eu estive contigo e estarei por toda a eternidade. Eu vou te honrar com essa vitória. Tenha fé. Siga firme. Você não está só. Aprenda as lições que essa situação está te trazendo. E siga ainda mais forte na sua caminhada. Um forte abraço de alguém que te ama e para sempre irá te amar. Deus. Para você mesmo, a carta? Era mesmo? Deixa eu te explicar aqui. A gente é do programa Bom de Papo, da TV Tribuna. E a gente decidiu hoje presentear as pessoas com essa mensagem. Obrigada, meu filho. Deus que mandou vocês aqui mesmo. Como que essa mensagem tocou a senhora? Tocou muito. É o que eu estou precisando mais. Estou passando por uma tribulação muito mesmo. Sim. Você pode falar qual é a tribulação que a senhora está passando? É porque eu tenho um piscorizo. Sim. Tem época que eu não visto nem roupa. Sim. E aí, Deus, eu vou chegar a enviar de Deus mesmo. Graças a Deus. O que eu estava precisando na minha vida era isso. Sim. De ouvir essa mensagem. Com certeza não foi por acaso, né? Estou mandado de vindo mesmo. Que bom. Boa tarde, amigo. Tudo bom? Olha só, uma pessoa que gosta muito de vocês pediu para eu deixar essa mensagem para vocês. Como é que fala? Tá bom? Valeu. Como é que fala? Era para vocês mesmo a mensagem? Tô, querido. Obrigado. Era mesmo? Deus abençoe, tá? Porque realmente, cada um de nós está vivendo uma luta, né? Que a gente nem imagina qual é a luta de cada um. Eu vou estar internado aí já tem dez dias. Nós chegamos ontem, eu vi de fora. Eu estava no evento da minha igreja. Aí vem com o meu tio hoje para cá. E aí eles vão estar tentando fazer um exame para ver o que pode e o que não pode. Eu estava falando com a irmã dela que é médica, para ver quais são os procedimentos que deve fazer. E a gente está confiando em Deus. O Senhor vai fazer o melhor. Sem dúvida nenhuma. Obrigado pela mensagem. Vamos com o povo. Que ótimo. Que bom, querido. Valeu. Tudo de melhor para vocês, tá? Obrigado. E para o seu avô também. Obrigado. Valeu. Obrigado. Boa tarde. Tudo bom? Como é que é o nome do senhor? Nilson. Nilson. Uma pessoa que gosta muito do senhor pediu para eu deixar essa correspondência. Tem uma mensagem aí dentro para o senhor. Boa tarde, tá? Boa tarde, senhora. Era para o senhor mesmo a carta? Sabe como é que é o meu nome? Eu estava falando mesmo, velho. Eu recebi um presente aqui agora. E o meu nome é esse aqui, ó. Está bem, está lendo de vontade. Só um minuto, companheiro. Não demore, não, que eu tenho outro compromisso agora, agora, tá? Não, não vou poder atender o senhor, não. Olha o meu nome aqui, ó. Vê logo o meu nome aí. Gilson Garcia. De Deus. De Deus. Então a mensagem era do senhor mesmo, então? Era do meu nome, meu. Vai dar conselho. Toma. A gente é do programa Bom de Papo. A gente queria trazer uma mensagem de esperança. Ah, Bom de Papo eu vi na televisão. Que bom. Na TV. Tribuna. Isso. Quer uma ajuda aí, senhor? Se puder ajudar abrindo o vidro ali, ele serve. Eu já apoio. Não, mas aqui não. Não, tá bom. Não? Parece tantinho, peraí. Eu vou ser do Bom de Papo. Estou sentindo. Que bom. Bom de Papo chato. Isso. As pessoas, às vezes, me perguntam o que eu faço para ter as minhas contas equilibradas o ano inteiro. Bom, sempre que eu preciso de dinheiro, eu vou na DaCasa Financeira. A DaCasa me ajuda e ainda dá até 60 dias para começar a pagar o meu empréstimo pessoal. Além de ter dinheiro na mão, na hora e sem complicação, eu ainda aproveito para pagar todas as minhas contas com muito mais facilidade e segurança. É mais fácil viver assim, com uma vida equilibrada. Conheça o empréstimo online da DaCasa Financeira. Está aí, né? As pessoas sendo tocadas pela emoção e a gente flagrando esse momento muito especial. Muito interessante, muito interessante. Achei muito incrível isso. A gente conversou no primeiro bloco, a gente contou a história do Lucas, o palestrante vencedor. Esse cara que passou por dificuldades financeiras muito grandes, conheceu a luz elétrica com 14 anos, voltou a estudar aos 17 e foi humilhado na escola de várias maneiras e acabou se tornando um inspirador de pessoas. A história de vida dele hoje é contada nas palestras e emociona a muitas pessoas. E aí o que acontece, Lucas? A sua história é tão interessante que eu resolvi trazer aqui o Max. O Max Gasperazzi, grande compositor do Espírito Santo, grande cantor e ele tem uma música que vai fazer uma homenagem à sua história. Vai contar como que ele tem uma música que fala sobre superação, não é, Max? Sim. Logo que o Fábio me convidou, eu pensei na música Garra para Lutar. Foi uma das primeiras músicas que eu fiz. Que lindo. Inclusive, eu não venho tocando ela no show e eu lembrei, vou cantar essa aí lá. Rapaz, isso não estava combinado, né? Que isso, cara. Vamos lá. Vamos lá. Nem tudo que brilha é ouro O sol nasce para quem tem garra pra lutar Deixando de lado a preguiça e o que for lá que não tamiza A pele de querer chegar O suor que escorre no corpo Traduz a verdade de um povo Que quer com justiça transformar O povo que tem garra pra lutar O povo que tem garra pra lutar Pra que ficar parado no tempo esperando o seu trem passar O mundo corre lá fora O tempo passa ligeiro Não vai te esperar Parabéns, que incrível A música revela uma história de superação Parabéns pela composição, pela interpretação e pela disponibilidade de vir aqui presentear o nosso amigo Parabéns, que parabéns, cara É sempre uma honra estar aqui com vocês Obrigado Você é sempre muito bem-vindo Você fica aí que a gente vai terminar o programa com mais música, tá bom? É, isso é incrível E aí, Lucas, se identificou com a letra? Rapaz, pra que ficar parado, hein? Muito, muito incrível Eu sou fã de músicas que tragam inspiração, né? Eu gosto muito Fiquei encantado Obrigado E por falar em ficar parado Um outro dado interessante da tua jornada É que você poderia ter ficado parado num lugar que muitas pessoas sonham em estar Que é o emprego público Exatamente Você era um funcionário público Um funcionário público com estabilidade Poderia ficar ali pra sempre E chega um determinado momento que você rompe com isso Fala um pouco sobre esse momento Na verdade, Fábio, o maior desafio que eu venho sempre me propondo é quebrar paradigmas, né? Quando eu estudei muito na época e consegui passar num concurso público bem jovem Fiquei 12 anos servidor público Então eu tinha uma carreira super estável Ganhava modéstia à parte bem Trabalhava ao dia numa prefeitura de Brejetuba À noite dava aula Então eu tinha um salário maravilhoso Muito bem, né? Graças a Deus, valorizado pelo meu trabalho, pelo trabalho que eu desenvolvia Mas faltava algo assim, né? Faltava Eu queria, de fato, dizer ao mundo Estar com as pessoas Inspirar pessoas E foi quando eu larguei tudo Tudo, tudo Contei no bloco anterior a questão das palavras novas, né? Eu falei, cheguei pro prefeito e falei assim Eu vim pedir demissão, você tá doido? Você é um dos melhores funcionários que eu tenho Eu não caibo mais aqui Quero voar E aí foi onde eu larguei Em 2015 Larguei tudo Minha carreira efetiva Minha família ficou doida, né? Esse cara tá louco Porque muitas pessoas buscam estabilidade Eu tenho uma crença que não existe estabilidade Tudo pode mudar a qualquer momento Mas eu deixei tudo pra, de fato, viver o meu trabalho A gente não precisa falar números Mas só pras pessoas em casa terem uma dimensão sobre isso Se você fosse comparar o salário que você ganhava na prefeitura Naquele período, 2015 Pra média mensal que você faz hoje Oferecendo suas palestras, seus treinamentos Hoje em dia, quantas vezes você fatura? Quantas vezes mais que o salário da prefeitura? Mensal não tem... Exato É uma média É uma mensal média Vou falar uma palestra Uma palestra hoje equivale... Não precisa falar valores Você pode falar só... Melhor não Pra não assustar a pessoa de casa Não, não Tu não vai achar que eu tô milionário, né? Receita federal, fique de olho É, eu meio que os credores, como que fica? E aí, na verdade, assim Hoje, eu posso dizer que uma palestra minha hoje Equivale a dois meses e meio de trabalho Dois meses e meio É uma palestra E você faz quantas palestras por mês? Você é esperto, né, rapaz? Pode deixar de responder Porque, na verdade, varia muito São 17 Então... Eu quero isso, tá? Depois vocês me lembram Eu me lembro de cobrar 17 palestras por mês Olha que bacana Mas, assim Contando isso como forma de inspiração Num momento algum ser pretencioso em falar Mas, de fato, hoje, né? Eu tenho um cachê de uma palestra Que equivale a dois meses e meio Mais ou menos de trabalho Mas eu quero dizer isso Pra inspirar as pessoas a acreditarem Que vale a pena dedicar Vale a pena esforçar Vale a pena ir ao encontro Não é correr atrás do sonho Ir ao encontro do seu sonho Isso é muito bom Exato Se você pudesse voltar ao passado Você o reviveria da mesma maneira? Ou você corrigiria alguma passagem? Especialmente num período mais difícil? Eu faria tudo de novo, certamente Faria tudo de novo Toda dedicação Noites em Claros estudando Toda dedicação que eu tive Eu faria tudo de novo Talvez eu teria um pouco mais de malícia Porque essa é um pouco da ingenuidade Eu sempre falo que A inocência em excesso Ela também é prejuízo Então, assim Eu fui apanhando muito na vida A história E chegou um momento também Que eu achei que já tinha vencido na vida Foi um dos momentos mais delicados da minha vida Já venci Já sou um palestrante conhecido Ganho, molesto a parte bem Consegui pagar minhas contas e tal E aí tive uma outra situação De desafio na minha vida Então, assim, talvez se eu pudesse voltar atrás Teria o mesmo agarro O mesmo comprometimento Mas teria um pouco de malícia Porque às vezes a inocência e a ingenuidade Faz você acreditar demais no outro Esperar demais no outro Foi um dos erros que eu cometi Lucas, nesse momento pode ter alguém insistindo a gente Que está exatamente no fundo do poço Está no lugar mais fundo E pode acreditar que não vai mais sair dali Isso Eu queria que você olhasse no olho dessa pessoa E deixasse uma mensagem para ela Na verdade, estar no fundo do poço São situações que todos nós Em algum momento experimentamos Se você está no fundo do poço Está passando por uma dificuldade muito grande Experienciando uma situação Que você imagina O que eu devo fazer Primeiro é você identificar O que você precisa fazer Para sair daí E perceber Eu sempre falo No meu fundo do poço Tem uma mola Não tem um rabo Aprendi isso com alguém Não lembro que é o autor agora Essa frase não é minha Mas é a técnica É a dinâmica Que eu uso muito na minha vida Eu também estive no fundo do poço Eu também já passei por dificuldades incríveis De estar devendo Passando por dificuldades Sem credibilidade nenhuma E diria Eu adoraria poder dizer para você Que eu tive muito apoio Mas infelizmente não tive E às vezes faltou até da família De algumas pessoas com as quais eu convivia Que eu acreditava muito Generalizando É como se ninguém naquele momento Acreditasse em mim Mas eu acreditei A dica é Não desista Você só decreta o fracasso Quando você desistir Enquanto a vida Há esperança Tem uma questão Uma clareza Que é o seguinte Está no fundo do poço Para de cavar É Tem pessoas que E vão buscando cada vez mais a tristeza Cada vez mais o lado ruim E vai e vai Ficando mais fundo Para de cavar E outra coisa Quem está atravessando um inferno A melhor coisa que pode fazer É passar correndo por ele Não para É igual quando você está na praia Aquela areia quente Você tem que chegar na praia Lá no mar Às vezes a pessoa para justamente Onde está mais quente a areia E fica ali Cara Na frente tem um mar Para você Continua andando Não para Que se você parar É você queimar o pé E você desistir mesmo Então o seguinte Lucas Quero te agradecer Imensamente Por sua visita Eu que agradeço De verdade Foi um presente para mim Falar com você Falar com você que está assistindo Foi um presente Certamente Para mim foi uma alegria Uma alegria muito grande Poder contar a sua história na TV Eu também E eu quero fechar esse programa Com o Max Eu quero que você presenteie O público de casa Com mais uma canção Quero levar a inspiração Da sua boa música Para os capixabas Pode ser Max? O meu sucesso é ter vocês por ver Maravilha Virou até bordão E eu encontro você Numa próxima edição Do Bom de Papo Tá certo? Amanhã Um forte abraço E até Até a sua vitória Fique com Max Gasperazzo O meu sucesso É ter você por perto Ter amigos que sentem por nós E uma viola por certo Trazendo paz e afeto O meu sucesso É ter você por perto Ter amigos que sentem por nós E uma viola por certo Trazendo paz e afeto Me considero um cara de sucesso É bom de papo É bom de papo